Mãe, não quero ser pra ver Pode ser que eu seja ler Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Nem de sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a paz amada E todo mundo volta a minha luz Ao coitado foi meu ser Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou feita, pra te dar vontade Eu sou fascinado, sou caldói Caldói, caldói, caldói também Durango, gente, só existe Eu te ligo e quem quiser que eu fique aqui Entra pra história, turma, zê Mãe, não quero ser perfeito Pode ser que eu seja ler Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Nem de sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero sovar nada Eu já servi a paz amada Tu, 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 tu